Amizade Amizade é uma coisa que não se perde sentado a teu lado E eu espero que ele leve um pouco de ti O teu valor, do teu amor Que eu sinto quando estou contigo Não me quero perder como amigo Não tenho amigo preferido Não escolho nenhum fundo poribido Para mim são todos iguais Não tenho nenhum mais atraente Que esteja mais presente Não interessa em os amigos que sempre quis ter Obrigado a Deus por vos pôr-os a ver O quão importante que eles significam E ficam para sempre guardados aqui diante Eu arrependo qualquer um que se põe à frente Amizade para não admitir que é cobar E não admitir que errou e magoou alguém que o ajudou Mas tens que aprender a errar Errar é uma coisa natural Não me interessa a cor ou visual Para mim é tudo igual Eu quero o vosso amor e quero retribuir com o meu Com o teu e com o seu Eu quero todos em conjunto Eu junto o vosso assunto E tratamos disso com compromisso castiço Somos todos amigos vizinhos Eu gosto de vocês De todas as maneiras com brincadeiras Com angeneiras e com disparates Que confundimos com artes por partes Alguns começaram a desaparecer Com os tempos foram se esquecendo dos momentos Incríveis e presentes Escaltantes amizades passadas Mas guardadas no meu peito Numa caixa de respeito Que eu amo e observo a todos os dias Com angrias jutei-me às batidas Seguidas amizades que me apresentaram À música A única Que ouvi e que me deixava falar Já passei mais do que mil minutos A desabafar Com ela eu levava para de todo lado E elas juntavam-me e estava preparado Para com todas as maldades E apoia-me nas felicidades E é por isso que eu Hoje não estou contigo Não tenho pai E tu faz de papel e pai de amigo E é por isso que não te vou abandonar Contigo Quero escutar A música e a amizade São a minha única preferência Se estares com alguma incerteza Pensa Yeah Pensa Um beijo só das coisas para trás Mais uma Yeah Back up point Tchau Tchau